e fala teus abençoados tranquilamente tranquilo com vocês Deus no comando como sempre tá aí ó os três mosquiteiros cadê o porcaria do lampe e deixa tá caçando a caça no outro rapaz tá caçando moita para cagar você tá doido tamo indo aí pessoal fazer uma pescaria muita chuvinha abençoada graças ao nosso bom Deus muita árvore para atravessar aqui é muito mais para atorar no peito água para atorar no peito e peixe para fisgar é legal mostrar um pouco do trigo para vocês aqui vamos conversar aí direto top meio de matar espinho e mata olha só como é que caiu essa árvore aqui já virou bem ó louco né gente nossa intenção é pegar aí um guassuzão hoje os mandim guassu até Juro Pensei tá saindo aqui no coro tá saindo Juro Pensei aí o peixe subiu bem e ao sempre sai vocês vê para comprar também que sair de vez em quando então eu só peço uma coisa para vocês pessoal curtam aqui ó ó ó o bicho passou aqui ó já tá tudo né pode ser ou pode ser 11 que é isso aqui já tucava né aqui é riscado não tá tu faz buraco eu tô fazendo buraco bem fininho assim ó isso aí é um bicho passou com as aqui ó claro que você não conhece nem que tá tudo que que é a diferença de um tatu com a onça isso é da tua ó isso aqui é tá tudo gente curte compartilha ajudar nós aí rumo a dois mil inscritos ó que coisa linda para aguardar ó que foi a gente agora eu vou mudar de assunto aqui peraí a intenção é essa R$ 150 em jogo aqui os três cinquentão de cada um vamos fazer o seguinte primeiro lugar leva tudo na pescaria ou leva só tem outro segundo lugar R$ 50 tem que levar para menos é né primeiro lugar R$ 100 segundo lugar R$ 50 e terceiro lugar prenda quem perder em último que que prenda tem que pagar um castigo bom pegar barro meter na corda assim no cabelo quem perder em último eu acho que é seu Guilherme ah tá você vai ver então vai ter que passar barro na cara e tem que mostrar o peixe no vídeo tem essa não um gravando outros outros ajudando também o negócio é assim o Rafael pode levar só o diazinho o Guilherme vai passar morro na cara e eu vou ganhar ah tá então vamos fazer assim vamos mostrar a pontuação dos peixes lambari um ponto piau dois sei lá lambari um ponto e os outros peixes tudo dois pontos para não ficar muito não importa o tamanho tá é um ponto tubarana três né tubarana três ou dois também três tem que aumentar né é mais difícil pegar agora é verdade tubarana três pontos pacu quantos três também ou dois qual é quatro quatro não de três pontos para baixo ó Pacu Mandinho Iguaçu Itabarana três pontos viu gente Pacu Mandinho Iguaçu Itabarana três pontos piau dois e lambari um um chorão um ponto tá bagre dois pontos dois pontos e outros peixes não vamos colocar dois pontos se for diferente Joana é um ponto tá se pegar Joana e bola curte e compartilha que eu vou ganhar cem real eu peguei a cinquenta eu acho aí tem que valer três pontos vamos lá vamos lá deu no comando vamos ganhar esse esse sem real fácil lá deixa a peixe armada aí que que foi o cagado já começou fazendo dois pontos olha só aí e aí Oi Tchau bonito peapara não vir aqui ó olha a chance que a pessoa é pior aqui ó aqui no bicho aí já foi dois pontos e me enrola não que eu quero pegar peixe então ver dois a zero por si Ali nesse cantinho que a Erfahrung é que eu não em puxada ainda Vai, tira Vou ter que tirar pra você Você vai ter que tirar, não vou conseguir Tá com medo? Não sai, então Deixa que eu tiro, vai Vai, você me enrola, não é só perder o jeito Tem que gravar, mas não tá dando conta de tirar o peixe Aí, solta o bicho no rasinho Vai embora pra lá Isso, vai pra lá mesmo Solta ele, rapaz, pra ele sair no raso aqui, ficar legal no vídeo Ele não vai pegar esse pial de novo? Nunca mais Dois pontos, né? Aí, gente, tô em último lugar Lembra de fazer o primeiro pontinho dele Sorte da bicha aí O primeiro pontinho dele é o zero Sai canga mesmo Isso é uma sacanagem, comecei mal, hein Aí não dá certo, não Dois a um a zero Solta aí pra não roubar nós Lambari, gente, ó Três, três pontos pra mim cair Ele norma em um E eu Dois Dois de nada Zero Olha lá, soltou Três a um a zero Tô gostando dessa brincadeira, não, hein Tô perdendo muito feio Ô Δio Olha o tamanho do pacu, cara Lá E aqui, ó Olha só, velho Ele norma com o pacuzão lá, ó E eu com o pial aqui, ó Olha o tamanho do pacu lá Olha lá Olha o piau, olha o piau Escapou? Perdeu um monte de ponto Vou tirar meu piau Dois pontos Olha o tamanho do piau Vou tirar o anzol da boca dele aqui Tirar o anzol aqui E já mostro para vocês Aê, cambada Piauzão, vai embora Vai embora Dois pontos, hein, pegar mais Aê, gente, então é busca de mais um peixe Lampião, três pontos Lelerme, um E eu, dois, e esse agora? E esse agora, ó Eee, garoto Mais um, mais um Segura aqui, Lando, um pouquinho Deixa a vara armada aí Segura que eu vou tirar aqui, rapidinho Quatro pontos, passei o cê Não, não, vai lá, não tem jeito não Só tá rápido Aí, ó, você deixa até a armada aí Aí, mais um, ó Quatro pontos, né? Tá aí, ó Quatro pontos, ó Deixa eu soltar o bicho aqui Ó Quatro pontos E vamos pegar mais Aí, gente, deixa a vara armada Quando for olhar, o que que tinha? Piau Cinco pontos Cinco a quatro a um Se o Lando tivesse pegado, né? Solta o bicho aí Se o Lando tivesse pegado, né? Na piau Tava com quatro pontos Agora tá cinco Eu tenho a vontade Porque a minha minhoca tem três dias Cinco, quatro a um Bora lá Não dá pra brincar, não Tô correndo na frente Pegar os piaus aí, gente, ó Baxa voado Ô, você não mostrou se era piau, não Se esse era lambarim, cara Ah, foi, aqui Quanto tá? Sete a quatro a um 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 Pô, beleza Vamos pegar mais Gente, a busca de De ser o vitorioso hoje, hein? Por enquanto o Lampião tá ganhando O Elermo tá com um ponto Perdeu o pacuco, ficou triste, hein? Mas não tem chão ainda Começou agora a pescaria Ó Tem um peixe aqui Vou pegar ele já já Escapou Vamos ver se ele volta Daqui a pouco eu arrasto ele Aí, ó Cinco Soltar e o Lampião outro ali, ó Cinco ficou Oito Oito, cinco, um Vamos soltar e vamos pegar mais Aí, pessoal É Seis pontos, tá aí, ó Seis, oito, um Vou soltar esse lambarim aqui Pra vocês verem E tentar pegar outro Pera aí Tá aí Vem embora Seis, hein? Vamos lá, pegar mais Aí, gente Um lambarim do Elermo aí, ó Dois pontos Vai embora, bichão Dois pontos Os pescadores Lampião, por enquanto Tá sendo o ganhador Com oito pontos, né? Eu seis E o Elermo dois O Elermo era pra estar com cinco Não era pra estar tão ruim Perdeu o pacu Mas é isso aí Vamos pegar peixe pra vocês aí É Falta pra mim também E eu nove, tá? Nampião, oito Olha que o lambari grande, cara Mais grande que o piau do Elermo Mais grande que o seu piau Esse lambari Ah, caga Mas é Poxa, ele tá cego E a câmera não vai mentir Que que adianta você falar isso É doida É, só pro bicho aí A sua opinião é Comer o teu cérebro Ah, tá Tudo é teu, é grande Eita, falta de sorte Meu Deus do céu Então vai Dá uma olhada lá, cambada Que lugar top Ó Cachoeirinha bem pequenininha Então o Lamp já vai pegar Um lugarzinho bom ali Naquelas corredeiras E eu tô aqui nessa aguinha aqui Vê se tem algum pacu perdido aqui Por enquanto, nada Vamos ver o que que vai ser O campeão desse campeonato de pesca Cachoeira Estamos descendo aqui, cambada Descendo cachoeira aqui Ai, que pimpinha da ego Agora tem que procurar no pé assim, ó Se o cara errar o passo, vou Ó, e aqui tem um buraco Ó Pode errar o passo Aí Aí, garoto Passado Esse trem Vou atravessar aqui, ó Agora aqui de novo, ó Pedreira Ó que gostoso Desce escorregando Ó, desce escorregando Deve pra descer escorregando Aí é rasinho Ó lá Aí, gente Terceiro do Lelerma aí, ó Pegou quatro lambarinhos não, rapaz Eu peguei dois lambarinhos Ah, é cinco pontos Ah, é cinco pontos Verdade, tá certo Cinco pontos Cinco pontos Lelerma tá certo Cinco, nove e oito, né Pegou também, rapaz Tá, é os poucos Tá chegando Se o Mica pegou Tu não vai de lá Vai dar pra trás Dez pontos, né É nove Nove, não é? Nove, não é? Aí, ó Tamanho de bruto Solta o bicho aí Tá pescando aí Tá pescando aí, Mica? Aqui é um posto No mesmo Quantos agora? Seis Seis Sorte o bicho aí Seis, nove e nove Rapaz, tá chegando, hein Tá chegando Uns poucos, hein Quero pegar pelo menos Uma barana Um papinho Ah, também quero Tinha uma barana Ele pegou Sete Sete, nove Nove Tá chegando Tá chegando aos poucos De um em um A barriga tá enchendo papo Opa 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 Quase que eu peguei um aqui Não sei o que que era, não Olha esse volta Posso pegar um agora Pra poder passar um lápito novo Ia ser uma tubarana Seria perfeito Pacu Eu peguei duas tubaranas nesse lugar Hoje não é pecado nenhuma não Pelo jeito Não Paciência Ah, gente Ele pegou outro Oito, hein Hã? Oito Oito Solta o bicho aí Oito, nove e nove Rapaz, você tá cagado mesmo, hein Cagado Só ni um em um A barriga enche o papo, hein Pegar Tem que ganhar tudo isso aí Ó Um beijo Beliscando De jeito de beliscar Vamos mostrar pra vocês Que tem ali, ó Ó lá Tem vezes que nós tromba Nessas bichas aí, ó E se arromba tudo Por causa do marimbone Ó Olha aí Ó Ó, pai Deixa puxando aqui, ó Aê Garoto Dez Dez, hein Aí, gente Solta Aí Passei, moleque Dez, nove e oito Pegar mais Aí, camarada Ele pegou o outro Ó Nove agora? É, nove, ó Solta Ilan pegou mais nada, não? Nove Dez, nove Pegou o que? Lambari? Lambari Agora eu tô na frente por um ponto só, cara Ó, Rafael Te deu cem anos você Tá disputado o negócio, hein É, Rafael Te deu cem anos você botar a cabeça lá debaixo Eu já gravei, pessoal Bem, na hora que eu gravei Eu peguei o marimbone Ó Peguei o lambari Ó lá, gente Ó Pode soltar Dez, dez, nove Lampiar a lanterna Ó O Guilherme ficou em primeiro lugar comigo, ó Isso é histórico Isso não é normal Guilherme ganhando é normal, não Aê, garoto Bagre, hein Peguei um bagre Dois pontos Aí Ó o bagre Doze Dez, nove Vou soltar o bagre Tá aqui, ó Vou soltar o bagre Pra vocês verem Tria Vamos lá, gente Doze Dez Nove Ó lá, gente Lampião foi pra dez, ó Dez até, hein Mostra o peixe aí que ninguém viu, não Ninguém viu ainda Aí, agora viu Solta ele aí Dez a dez a doze Treze Ó o tamanho Ó o tamanho Nambari Bonito, hein Deixa eu tirar o anzal aqui, peraí, pessoal Vai embora Vai crescer Pegar mais Treze, dez, dez Bora lá, gente Aí, cambado O dampião passou o lelema agora Tô vendo nada, por enquanto Lambarinho, ó Onze Treze Treze Eu tenho treze Peguei um lambarinho, gritei Me escutou porque não quis Ficar lá pra trás Não sei o que tá fazendo Vou saber Aí Lambarinho, então você foi pra onze, né O lelema dez E eu treze Vamos lá, vamos pegar mais Pegou, cadê? Ia passar nós Meu, que era maior que aquele lá, pai Que eu peguei aquele lá Aí tu nem viu, meu, viu Não, eu ia pro chão Ele veio por cima da água Não, você ia empatar comigo Tá passando naquele cantinho lá? É Um lugar de boa Tá, sol da pô, hein Manjuba Tá até embaçado, pessoal, aqui, ó Mas tá bom Doze Doze Onze Não, doze Dez, treze, né Tá embaçado, hein O tamanho desse piau, cara Olha só, velho Gente, pegou um piau gigante Ah, garoto Esse é um gigante Olha só o tamanho do piau, cara Olha o tamanho desse lá, pô Olha só Ó, peguei um piau grande, hein Ó o tamanho, cara Olha só, gente Agora foi pra quinze pontos, ó Lindo, lindo, lindo Piau bruto, bruto, bruto Soltar ele aqui Aí, o lelema foi pra onze Lampião doze E eu, quinze Três pontos de diferença, hein Ó Vou cortar aí Aí Vou pegar mais Tá disputado Olha, o lelema já tá vivo Onze Doze E quinze Que o segundo lugar vale alguma coisa No primeiro lugar não tá garantindo ainda não Mas vou garantir Se Deus quiser Vou pegar um brutão aqui E vou ganhar Aposta Aí, cambado Lampião pegou Já tá dando risada aqui, ó Ele tá molhando a cara do perdedor lá embaixo O que que você acha que vai ganhar, ô Lampião? Hã? Rafa, eu não Acho que é, rapaz Você tá bem aqui nesse cantinho, ó Tô ficando lá naquele canto Quem tava aqui primeiro era eu, rapaz Ó a briga por lugar, gente Dá uma olhada, ó Não é aquele dia que você pegou a minha traíra, seu safado Olha aqui pra mim, cachorro Eita, gente Eu perdi um peixe grande E o Lampião vai e pega um aqui Aí tá quase empatando Ó lá Lambarilha Quatorze? Quinze? Onze? Rapaz Tem que pegar um peixe aqui agora Senão o Lampião passa aí, ó Se ele pegar um, ele já empata É, cambada Acabou Quase quão de noite O Lamp tá chegando aqui Vamos pagar a prenda Lelerman Tem que pintar a carinha Que ficou em último lugar O Lamp ficou Faltou um ponto pra empatar comigo aqui Foi bem pra caramba O moleque pesca demais O que eu falei pra vocês, né? Eu ia ganhar Ai, butuca braba Olha lá, pai Eu falei pra vocês que eu ia ganhar Ganhei Lampião ficou em segundo Mas por pouco ele não ganhou Por pouco O bicho foi bem Perdeu um piauzão Lelerman perdeu o pacu Que ajudaria ele Agora é assim Que vai funcionar Vamos achar uma argila Aqui na frente E pintar o Lelher, meu Não é não, Lampião? Só minha cara Vamos passar bem passado Na carinha dele Já, já Já, já Mas tem mutuco aqui, hein, cara Isso aí é doido, menino E de cavalo ainda Bora lá Já caiu um pouco Na e-mosta Pega aí O barro é bem preto Vamos achar Rapaz, eu não vou passar Esse barro, não Mas eu não mandei tu perder Aqui, Lampião Preitinho aqui, ó Olha aqui, ó Pega Pega esse barro em preto Lipe mais uma limpadinha E vamos fazer um serviço bem feito Não, tá fácil Perdeu, rapaz Tem que ser homem Ou então você pode chorar sozinho Então Não, mas o barro é muito coisado Que coisado, quem é, rapaz? Você vai passar a barra de onde? Aquele lugar? É passar Isso aí é água de mim, né? Ah, é Então você acha que essa água é do quê? É, eu digo De mim, né? Pega, Lampi Ah, e no chão Olha, tava querendo correr, gente Ó, tem que convencer Falar, então pega pra pegar um churrasquinho sozinho pra nós Mas eu perdi? Tira o boné Não Tem que tirar Não, não 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 Acabou não Tem a testa aqui A tira-tira-tira-ma da testa Tem a mão, gringos Olha aqui Para os caras Vem Deixa eu tirar a foto Põe Na capa do vídeo Vem cá, Lampi Calma aí Dê o leado aqui, rapaz Primeiro Vai aqui, pô, esse cara vê Deixa eles ver, pô Vai aqui, dá uma olhadinha aqui Ele não vai ver, não, Guilherme? Já passou, já, Lampi Já passou Mas olha aqui pra nós ver Como é que ficou Para o pessoal ver Não, deixa o pessoal ver, pô Olha aqui primeiro Olha que bonitinho, Carol Dá uma olhada, Carol Olha o seu príncipe Como tá lindo Mano, já passou, já Tá bom, galera Perdeu Olha aqui, galera Última Última olhadinha Que coisa mais bonitinha Aê, garota Aê, garota Não pode ficar Tchau, tchau